Até aqui no Rio, o Fluminense precisava vencer o Cristiúma, tinha que vencer o Cristiúma. Foi perdido no ano passado, né? Começou com toda a força em busca da classificação. Logo aos 5 minutos, o Fluminense teve um corner lá pela direita, a cabeçada do Vika, olha só. Flávio do Vika, Sarandji salvou em cima da linha do gol, você viu só? Demais esse lance aí, né? Confusão na área do Cristiúma, repare só. Romerito quase faz. Olha o Romerito aí. Atrás e salvou o Cristiúma, a torcida foi a loucura, a torcida do Fluminense viveu momentos de tensão nesse lance aí. O Fluminense continuou no ataque, bola rebatida na área, Leomir Sudaforte, boa defesa de Henrique Paz. Grande defesa do goleiro do Cristiúma. Cristiúma estava vivão no lance, tentou nessa jogada pelo meio aí com o Rachete tocando para Edmilson. Eduardo estava atento e cortou o único chute do Cristiúma para o gol nesse primeiro tempo. Foi o único chute que o Cristiúma derrubou. No segundo tempo não teve conversa. Logo aos quatro minutos, Eduardo fez o cruzamento, a defesa do Cristiúma falhou, falhou feio. E aí o Assis chegou, o Assis do Carraço. Tem 1 a 0 Fluminense. Gol de classifica, vale replay. Veja de novo. Veja de novo aí. Tudo em nome da alegria tricolor. Gol de Assis. 1 a 0 Fluminense. E ele saiu voando, voando, viajando. Olha aí. A única boa chance do Cristiúma no segundo tempo aconteceu nessa bola centrada da esquerda. Aldo tentou desviar. O ataque do Cristiúma perdeu uma boa chance. Olha aí. Final Fluminense 1, classificado para os finais. Para a quarta fase, Cristiúma 0. Voltamos a São Paulo. Luiz Alfredo, você é.